Olá, amigos. E o Corinthians foi eliminado pela Copa Sul-Americana. Perdeu de 2 a 0 do Fortaleza, lá no Ceará. Lembrando que na partida de ida aqui em São Paulo, o Fortaleza teve dois pênaltis não marcados. Portanto, foi uma vitória convincente do time do Nordeste e a derrota vexatória em todos os sentidos, a eliminação em si. Mas alguns pontos que a gente precisa discutir. Cadê o craque do time que foi contratado para resolver todos os problemas? Matias Rojas. Esse jogador que, em luvas, multa e salário, custou 50 milhões de reais. Ou está machucado, ou está poupado, ou não joga por qualquer outro motivo. Seria ele um novo defederico? Chama Matias também, tem como prenome. Lembram dele? Um jogador que negou fogo, custou caro, era uma grande promessa e não deu em nada. Outra questão a observar. Em cinco dias é a segunda derrota do treinador Mano Menezes. O contrato do Mano é de dois anos e três meses. E a multa recisória é de 10 milhões de reais. Levando em conta que estamos em outubro e que, nesse ano, o Corinthians já teve cinco treinadores, portanto, a troca de técnico tem, em média, dois meses, o que leva a crer que o Mano vai ficar dois anos e três meses e faz por merecer 10 milhões de multa? Quem assina um contrato desse ou não está no Corinthians, ou não vive no Corinthians, ou quer complicar a vida do Corinthians? Enfim, o presidente Duílio Monteiro Alves, na última entrevista coletiva, disse que a oposição dele, sabemos que estamos em ano de eleição, mas que a oposição quer acabar com o Corinthians. Simplesmente declarou que, se todos os negócios prometidos fossem feitos, a gestão financeira do Corinthians seria um desastre. Mas, afinal de contas, já não é um desastre agora? Salvem o Corinthians, porque ele precisa de ajuda. Até mais.